Música 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 O vídeo de hoje está começando mais um vlog Eu amo gravar vlog, gente, vocês não tem noção Eu tô amando mesmo Hoje vai ser a minha primeira vez que eu tô viajando sozinha E vou mostrar tudo pra vocês Tá o meu dia de hoje, fechou lá com as meninas também É isso, gente Vou deixar muito, muito like se você gosta de vlog assim Diferentão, fechou? Bora bater a metade desse vídeo de 15 mil likes Será que a gente consegue? Ai, meu Deus Chegando aqui agora, mulher, se inscreva aqui embaixo nesse vermelhinho Você aperta o zaga zaga tail A gente se torna mais que amigas, friends É só você apertar nesse vermelhinho, ó Se ele tiver vermelhinho, você aperte, entendeu? Dá um like nesse vídeo, vai achar dinheiro amanhã na rua, hein? Cê é louco, boa sorte, hein? Não, não, macumba, macumba Pronto, tá macumba No Instagram, gente, que eu vou postar várias fotos Várias fotos, bostinha, bostinha mesmo Bostinha, ainda bem que você sabe, Carla, que é bostinha, entendeu? Mas eu vou tentar postar umas fotos bonitinhas lá Eu juro, eu tava super ansiosa Pera aí que eu acho que a direção tá pegando alguma coisa, Aninha Eu vou postar várias fotos Tá doida? Doida Minha geração é doida, né? Aqui minha malinha, gente Olha o lookinho dela O lookinho dela Minha maquiagem ainda não tá pronta É isso, gente, me segue lá no Instagram que eu vou postar fotinha Que eu vou me esforçar pra tirar muita foto lá na praia Minha mãe disse que lá tá calor, então tá tudo certo Porque aqui em São Paulo Aqui no extremo sul, que é onde eu moro Olha isso, gente Tá até garoando Vou chamar o Uber, gente Hoje, pra vocês terem a noção Que a menina tá no hit A linha, gente Aqui ó, esse tênis aqui Topson É, vou deixar o Insta aí passando pra vocês Se vocês quiserem adquirir É, seguro Eu confio neles E é isso Ó, meus Muito patrô, hein Quem pensa que é de ouro mesmo, hein Paguei 10 real Gente, eu vou fechar aqui as coisas Desligar o gás Essas coisas de segurança Deixar as meninas lá fora Colocar comida Vim aqui ver elas depois mais tarde Pra ver se tá tudo certo com elas Tô indo sozinha Não tô indo com o Luiz Meu namorado Eu tô indo sozinha mesmo As meninas foi tudo ontem, né Porque elas não tem o que fazer Eu tive compromisso Então eu não pude ir, entendeu É isso aí Eu tô indo sábado Mas é isso, gente Isso aqui é café, tá Pra... Tô acordada, pra falar a verdade Eu passei a madrugada tomando energético Né, gente Olha só Gostosa Você é gostosa É Gostosa E você é linda E você é sim Vou chamar o Uber aqui, gente E já volto, tá bom? Gente, eu queria muito Eles mandaram também umas essências Ó, que eu vou mostrar pra vocês já já Deixa eu abrir Tudo é que ele é bem barbizinha, gente Eu tava querendo muito um assim Rosinha, sabe? Que é tipo de vapor lá, gente De verdade E ele é acessível, né Pra levar Por exemplo, eu vou levar pra praia Junto com vocês e vou levar ele Porque, sinceramente Olha o tamanho dele, gente Ele é muito acessível De verdade Segue muito essa loja Puxei aqui pra vocês verem Como que ele é Tô vendo pela primeira vez também Tá bom? Olha só, gente Ele vem desmontadinho Você monta Provavelmente ele tá descarregado Então é isso que eu vou fazer Eu vou montar Eu acho que isso aqui é aquele Agudãozinho que fica dentro, né Aqui, ó Instrução pra como fazer Pra como colocar Se você não souber, ó Vem também via correio E tem frete de graça lá, gente Se eu não me engano Tá de promoção, gente Então se vocês quiserem Ó como que a cor dele é linda Tá vendo? E é diferente Eu nunca vi ninguém usando Ó, já fui pra muito rolê E eu nunca vi ninguém usando Desse aqui, ó Dessa cor Achei bem diferente Achei bem lindo Ela borde, gente O meu cupom de desconto, tá bom? Minha bateria tá fraca Agora bora montar e usar, gente E aí, gente Agora, tipo assim Cheguei já comendo pão, entendeu? Não falei com ninguém Só fui pegando meu pão E minha manteiguinha Não foi, Lilia? Já fui pegando meu pãozinho Ó, minha mãe tá ali, né, mãe? Mostra aí Que você me abandonou ontem Eu não te enxergo sem óculos Olha a cara dela, gente Vai virar meme É agora que você virou um meme Nossa, mãe Olha isso Olha a parte de cima Olha a parte de cima É protetor, gente Protetor O meme vem O meme vem pronto Enfim, gente Oi, gente Faça seu Instagram Tudo bem? Não, precisa não, Gabi Não, você fica famosa Adoro Gente, eu tô aqui fazendo agora minhas coisas Pra gente meter macho E queimar a raba no sol, entendeu? Trouxe esse protetor aqui Pra ajudar nós, entendeu? Mas eu acho que não vai adiantar muita coisa, não Mas tá abafado até Aí eu vou vestir esse biquíni aqui hoje O tripé tá aqui O vapor 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 tá aqui E é isso A maquiagem tá pronta Isso aqui Óculos pra constar, né? As fotinhas Olha como que tá o tempo Deixa eu mostrar pra vocês Olha só, gente Vocês viram lá o tempo que eu mostrei, né? Tava chovendo lá E olha como que tá aqui Cê é louco Gente, minha mãe vai usar meu vimper Eu me respeito aí com a minha barbezinha, hein? Eu sou só barbezinha? Não, é o meu vimper É, pode puxar tranquilo Não precisa dobrar Aí, ó Aí, tá vendo? Sobrou, mas bem mais Essa barriga aí, se tu faz Essa barriga aí, se tu faz Degustando só Tô tirando Aí, óculos pro fim do narco Ah, só adiantar no meio da fumaça Depois vai vir Você falou essa aqui, tá parecendo o quê? Ela falou que não gosta de maconha Você falou essa aqui, tem um cheiro bom Essa é uma coisa diferente, né? Não, o povo tem que parar com esse conceito com o negócio do narguila Teve um tempo aí atrás que o pessoal tinha pavor dela mesmo Mas hoje em dia não mais, gente É porque não tem mais jeito de falar, não adianta mais? Tem tabacaria Sim, né? Na verdade, desculpa eu falar Mas é que na verdade quem fala essas coisas são os ignorantes Que não entendem o que é a essência que põe dentro da narguila Tudo bem, se alguém coloca alguma coisa de narguila, não sei Mas o pessoal, que eu tenho uma vez, colocou maconha Deve colocar alguma coisa que não presta tempo Porque se eles fumem eles juntos, eu também colocaria Ou se pô É, se eu usasse maconha, colocava Se eu usasse maconha, alguma outra coisa Se eu tivesse uma narguila, eu também colocaria Não é? Eu acho que é melhor o remédio, o remédio pra fumar vazia Oi? Abre aqui a água A gente tá tudo indo pra praia Para com isso Que água, minha filha? Eu tenho um mar lá Eu vou comprar uma com gata Eu já fico com cerveja E eu nem vou lembrar nem de água Aham Pai de culpa, pai de boca Pai de culpa, pai de boca Pai de culpa é tão doce perigosa mesmo. Nossa, perigosa elas. Tô emocionada, entendeu que eu tô aqui na praia. Nossa senhora. E dá pra ver ali, ó, que tá mó cheia, velho. Tá muito cheia. Ó, isso aqui não é feriado, tá vendo? Enfim, falaram que tem um trombadinho aqui, né, roubando as coisas. Tô bem plena, bem tranquila. Deixa ele vir que ele vai ganhar uma voadora, hein. Ele vai ver o que é uma pessoa correndo. Bonita. Eu sei como velhinha, né? É, parece velhinho. Tia Dega, Bel, é, de boa, né? O de boa ali. Acho que o de boa tá bom. É, tem aquele ali, ó. Aquele tá longe. Gente, olha só. Lembra que tava lá em casa e tava mó chovinho? Tá solzão. Ó, gostei da Tia Nega já, ó. Nem fala, Tia Nega. Ó, gostei da Tia Nega já, ó. Ela gosta do público. Vai mudar outra vez, não foi? Tá quente, né, porque a areia tá quente. Abri uma cerveja aqui, ó. Doli uma. Já tomou uma cerveja, hein? Tomou duas, né? Tá na segunda já, né? Já tomou uma cervejinha hoje? Hoje não. Não tomou nenhuma? Nossa, mas é muito fraco. Já começa. Primeiro aqui, ó. Mas tô de olho na minha colorada ali, ó. Essa colorada sua vai ficar aqui. Enfim, mulher, de novo eu te avisando, né? Vai que você decide vir pra praia. Aqui os negócios ainda não tá liberados, não. Como que fala o nome disso? É, que fica aqui? As... As... Não? Não. O que senta na cadeira? Os quiosques. Os quiosques não tá liberado ainda, gente. Então você tem que trazer o seu sentar e ficar belíssimo, entendeu? Esperando, bem tranquila. Não, obrigada. Não, obrigada. Ela faz a tracinha? Acho que ficou. Só pode deitar, mas... Gente, eu peguei umas fotos aqui, ó, pra coisar. Vou passar aí na tela porque não dá pra ver, tá vendo? Não dá pra ver. Não dá pra vocês verem na tela. Nem eu tô conseguindo ver direito. A gente fez um negocinho aqui, ó, porque... Não tem guarda-sol. O pessoal que mora aqui que tem, né? E aí eles trazem. A gente tá aqui deitada mesmo. Ela faz o piquenique dela, né? A gente tá indo tirar foto, gente, né, mãe? Estamos indo tirar foto. Bem plenas, entendeu? Mas não tem sol. O sol sumiu. Tirei a foto das meninas e o sol sumiu. Mas a gente vai tentar tirar porque nós é muito esperançosa que a solta vai ficar bonita. Gente, o moço ali do açaí, né, do Aliciano, da minha mãe. Eu falei pra ela, ó, pelo menos ter misericórdia de ir lá, pelo menos por mim, pra buscar o açaí pra mim. Com muita paçoca e leite condensado. Com certeza, com certeza. E enfim, gente, a gente tá aqui procurando o sol que não tem. Tem um céu limpinho ali, ó. Dá pra tirar lá. Não, mas a gente foi pra foto, sim. Gente, ela tá indo fazer xixi, tá? Fala o mesmo, fala o mesmo. Bora focar na raba de xixi, tá? Bem íntimas, mas que a amigas fez. Olha lá, olha. Tá parecendo uma vaca mesmo. Tá parecendo uma vaca mesmo. Dá pra ver! Dá pra ver! Dá muito pra ver! Dá uma muito pra ver. Será que eu gravei isso? Tem que fazer a vontade de uma vaca mesmo. Eu tô doida! Espirrando assim, ó. A gente tá fazendo aqui as referências, ó, né? A gente tá aqui só analisando. Mas a gente conseguiu, hein? Eu só não faço assim porque não tem esse top. De resto, querida. Eu só não faço porque eu não tenho esse céu. Olha que da hora! Meu pé tá até afundando, gente, pra tentar fazer a foto. Foi quantas? Deve ter ido uns 20 minutos, não deve ter ido? E aí, vi só a próxima aí. Vamos pra próxima aí, mãe. Não é fácil fazer foto? Oxe, vida de modelo é difícil pra gente ir. Oxe, difícil é pouco, é muito difícil. Ó, do coco, que depois a gente vai pra lá. Então vai essa, né? Essa é fácil. Essa é, que eu te gosto. Ó, vai, faz o pose. Eu trato as costas. Ó, faz a pose e vira. Isso. Agora eu vou tirar. É, a gente tá fazendo a terceira foto, gente, aqui, né, mãe? Terceira foto e agora é de frente. Molha a bunda, molha ela. Corri na areia da praia. Tá bom. Segunda modelo do dia. Nós vamos fazer as fotos aqui, ó. Gostei dessa sua tatuagem aí, ó. Vou aproveitar pra poder xixi já. Vou fazer agora a terceira... Terceira modelo. Tirar as fotinha Tumblr. Vai ser só tudo essa day. Ninguém... Por gentileza, né? A gente não agacha à toa. Exatamente. Não é batata doce à toa, não, meu bem. Tá na bunda da soja? Por gentileza. Agachamento. Enfim, gente, a gente tentou tirar as fotos. Eu quero ver depois que eu vou dar pro computador como que vai ficar. Porque até aqui tá escuro, né? Tá bem escuro. Mas, enfim, a gente vai tentar salvar com a edição. Por conta do céu, né? Fechou o... Olha ali, como vocês podem ver, ó. O céu tá bem assim, bem escuro. Ai, que linda. Tentar salvar depois. E é isso. O que eu ia falar? Mas que a gente não tá conseguindo tirar as fotos. Marquinha tá vindo, tá? É que eu sou fácil de pegar a marquinha também. Mas marquinha tá vindo. Vamos ver, né? Para com isso. A bicha tá toda manchada, hein? Ah, cara. Vai ter lavado com a mão. O que é que é isso? Amanhã a gente vai tentar fazer as fotinhas Tumblr, bem Tumblrzinha. Lá pro Instagram. Porque a gente é bem rígida, não é? A gente é muito rígida. Se o cu não tiver lá em cima, a gente não posta foto. Exatamente. Entendeu? Então é isso. Amanhã a gente vai vir. Ai, você, mano, inteiro. Vamos lá, por favor. Dieta, a gente só fica com dieta pra quê? Eu, hein? Mas enfim, gente, é isso. Depois eu quero ver as fotos como que vai ficar. Talvez no final do vlog da manhã eu mostre pra vocês as minhas fotos como que vai estar sem edição, fechou? Tá indo ali nos cocos, gente. A gente vai ter que tomar um cuidado, né, mãe? Porque ali já nós estamos sozinhas. Então a gente... Eu vou postar porque se não der certo tem que fazer outra, mãe. É. A gente vai tentar tirar uma hoje. Depois a gente se sair só mais tarde, porque agora é meio-dia ainda. A gente tentar, né, mãe? Tentar fazer uma amanhã. Mais tarde ou amanhã. Com outro biquíni, a gente aproveita pra ver se vai ficar melhor, entendeu? O importante é tentar, gente, até sair bonita, né, mãe? Não é fácil tirar foto, né? Tem que ser esforçada pra sair as fotos bonitas. Por isso que eu não posso não dar foto no Instagram. O parquinho, gente, topzera. Ele tá até bonitinho, tá vendo? Mas ele foi pra onde eu tô? Foi. Que minha mãe quase morreu. Se dessa vez eu fosse, eu ia subir. Mas acho que tá funcionando. Por causa da... Pandemia. Pandemia? Não sei. Eu gosto muito de parquinho. Quando eu tiver meu carro, a primeira coisa que a gente vai fazer é no Hopi Hari, mãe. Levando minha mãe no Hopi Hari e o Luiz pela primeira vez, que o Luiz também nunca foi. Bom, gente, a gente vai tirar foto aqui, ó. E vai ser aqui, ó. Vai ser pra cá. A Lília e a Cita vinham as minhas gostosas. Eu quero que é gostoso. Late! Late! Ela tá falando, eu preciso de um coqueiro gordo. A Lília já tá ali ensaiando, já, ó. Late! 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 Ó, cua, cua, cua. É de baixo pra cima. Bom, já se posiciona aí, que eu já tiro aqui. Ó, aqui, ó. Dobra mais a perna. Dobra a outra. Isso, isso, isso. Gente, eu não acredito que você conseguiu. Ai, Simone. O desespero bate, né? Gente, se vocês me ajudarem, eu faço uma foto assim, mas eu não sei tirar a cambalhota. Você sabe, não? Eu não sei, eu não sei, eu não consigo... Vai tirar? Vai, pode ir. Segura. Calma aí, que eu tenho que achar um, por favor. Vai. O Tumblr vem, hein? Eu falei que eu caí. Foi assim que eu caí. Não, eu tava tirando foto. Eu tava tirando foto. Eu não filmei. Ai, que droga. Eu perdi. Foi assim que eu caí com o João. Mas eu consegui a primeira, né? Caralho, eu vou conseguir. Tem que sincronizar, meu. Agora não. Agora não. E se nós, tipo, posicionar? Posiciona, posiciona. Ó, as amigas é assim, ó. Fica, 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 fica. Você treina o abraço pra quê? Vai logo, mulher. Agora tá com medo, né? Eu falei que caía. Eu falei. O povo só tá assistindo nós ali, ó. Sabe o que dá pra fazer também? Acho que nós segurando. Fica bonito assim, pô. Fica aí, só proposta, né? Gente, posta. Vou colocar a cabeça no chão. E vai levantar com o braço. Eu quero ver. Pois eu quero ver. Vocês querem ver também? Vai, marombeira. Eu quero ver. Ela disse que faz braço. Eu quero ver. Eu sou marombeira na academia, mas não me coloquei. Não, é... Só daí pega um pouco pra mim, vai. Vai, abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Aí, oxi. Nem parou. Pera aí. Foi. Agora subiu. Vai subir? Vai subir? Pode tirar a foto assim, então? Pode ser assim? Tenta subir, tenta subir. Ó a cara dela, gente. Mas a foto, se vocês forem olhar, ó. A foto tá bonita, ó, ó, ó. Vai, sobe. Não consegue. Eu falei que você não ia conseguir. É difícil, eu já tentei. Oxi, mas do nada você ficou loira? Do nada. Ei, coisinha. Ei, coisinha. Pra onde você vai, coisinha? Ô, 40 anos, tá, bebê? Por que fazer isso aí, já? Ah, não tem quase não. Ô, vamos fazer aqui, ó. A margarina do Faustão. Ó, gente, eu vou usar esse poste aqui, hein. É porra disso. Pera aí, tem uns doidinhos ali. O que que é isso aqui? Essa aí tá mais perdida que a NASA. Onde você vai, Paty? Você tomou duas nadinhas, filha. Quer voltar lá? Vamos voltar. Vai tirar uma foto, gente, dos culos, assim, entendeu? Todo mundo. Assim, ó. Olha lá. Posiciona que eu vou fazer coisa rápida. Várias fotos, né, mãe? Gostou? Poxa, eu pensei que tá tirando foto. A gente tá tirando tanta foto, gente. Mas o dia não tá favorecendo mais o que nós somos as próprias luzes. Eu tô parecendo uma baiana, que eu sou uma baiana. É assim, ó. Assim, ó. Que eles usam lá. Nossa, vai ver aí, de paçoca. A Mona não vai vir, mãe. Cadê a Mona? Tá vindo? Vem ali. Tá. Oxê, eu vou ali na poteira. Oxê, as tosas não vindo lá. Tchá, tchá, tchu, tchá. Estamos, gente, tudo carregada com sacola. Olha a situação das garotas. Acabada. Vamos comer o quê? Feijoada. Adoro, dá pra com isso. Vai palmeirinha. Pátia e palmeirinha. Essas coisas tá cheias de orelha. A gente vai ter que tomar direto no banheiro, né? É, pior que é. Nossa, quando você ver, tem tudo a ver, né? Não, tá em cima da pia. A gente vai no banheiro. Bora. Nossa, eu que tenho que ir no banheiro. Olha isso, gente. E no começo do apartamento tem que se lavar, né? Quem diz ela se lavar? Educada. Caramba. Tá lembriando aqui, judiação. Oxê, lá vem na pia. A minha tá indo com duas batinhas. A minha tá indo pra entrar, bicho? É, eu não tô pra passar. Chegamos. Chegamos, porque eu sou, né, espaçosa, bichinha. Não, nunca ouvi. Nossa, eu chego já. Vou deixar ali do pano, depois vocês façam o pano. Não acaba de fora, né? Não, vai aí. Ufa. Agora eu vou bem no banheiro mijar, com mijo decente, entendeu? Não, deixa eu mijar, deixa eu mijar. Deixa eu mijar. Oxê, eu coloquei essa... Aqui, gente, mó fome, velho. Já toma boa, hein, mãe? Já toma boa. A habilidade do tempo ficar bom, hein? Tá muito carregado. Gente, isso mesmo, bateu o rango, né, Lilian? A gente tá batendo o rango aí, né? Opa, com uma feijoadinha da... Feijoadinha da mamãe. Da palmeirinha. Esse aqui você refogou? Você refogou? Sim, mas a tempera da mamãe bate. Para com isso, ela tá ali, ó. Só botando as roupas pra... Pra coisar. Opa, minha bunda aqui querendo criar vidro e derrubar um brútil. É uma coisa, né, Lilian? Derrubar o mamão no chão. Tá, só deixa eu pegar um pouquinho aqui. Comida com a refície. Olha, gente, ela mostrou a feijoada. Mostrei, tô ansiosa com essa feijoada aí. Mostrei no meu canal também. Nossa, ela tá muito blogueirada. Porque depois que a Carla chegou, eu acabei perdendo o foco. Porque ela grava e eu esqueço de gravar mesmo. O arroz não vai esquentar um pouquinho, pô. Vai fazer rangão? Vai fazer rangão, né? Rangão. Rangão bonito. Ficou muito quente. Preciso esquentar. O seu também? Puta merda aqui. Feijoada tá quente. Olha isso aqui. Puta merda. Nossa. Você vai esquentar o senhor aí? Esquenta não. Quem vai esquentar mesmo? Olha o prato dela. Você tá fazendo uma obra aqui na região da Praia. Nossa, eu não tô sabendo, hein? Você tá fazendo uma ponte dos outros abertos? E o pior de tudo é que ela nem esquentou. Bota fé? A bicha vai meter pra dentro mesmo. A minha tá pegando fogo no piso e segurar o prato. Mas, gente, o feijão tá quente. Ah, já peguei o meu prato, entendeu? Minha mãe tá aqui, ó, só rangando pra ela ir pra obra dela. A Mona tá ali, ó. Cê é doida pra bater o pé no mar? Né, Lilia? A gente troquei de biquíni. Deixa eu montar esse espelho aqui, ó. Troquei de biquíni, porque, né, pra gente fazer as novas fotinhas. Tô muito... A gente tá voltando pra praia novamente, porque nós é muito pra Neira. Para com isso. Eu troquei também de... Troquei de biquíni. Ó, esse biquíni da Veste. E coloquei esse colarzinho, porque a gente que faz o look dela, né, bem... Oxi, pera aí. Eu, hein? Pera aí, amor. Vocês pregam a chave. Quando voltamos, gente. Chegamos. Olha o que eu já tava fazendo aqui, ó. Então, gente, aqui, ó. Chegamos, dá uma. Chegamos, eu já capotei, hein? É, capotei o meu cabelo. Tá horrível. Tá horrível. Tô com dor de garganta. Vou comer um sorvete que minha mãe comprou pra mim. Tô bonitinha. Oi, gente, tô já capotei, gente. O que é isso lá em cima do meu cabelo? Toda aconchegadinha aqui, ó. As meninas todas ali jogadas e tudo mais. A gente tava pensando em sair, né? Mas nem saímos. Vamos ficar por aqui mesmo. Então, acho que eu já vou encerrar o jantar. Ah, acho que eu encerro depois. Então, a gente vai fazer pipoca ainda. Vai assistir série, né? É, elas que aproveitaram o sol. Na hora que a gente foi tirar, ó, nós tava sem sol. Nem gravei vídeo hoje lá. Tão desanimada, né? Agora começou a cair, nada... Sabe o que me deixa desanimada? Quando tá o vento frio hoje. É gelado, né? Você fica meio colhidinha, né? Fica tipo cachorro sem dono. Tipo cachorro sem dono. É um modelito do biquíni. Pra tirar foto. Conversar com astrologia pra que esteja ao seu favor amanhã. De virgem. Se tiver pro ariano, só vai dar eu de novo. Ela é... Máscara, tá? Simônica, mas cuidar da máscara. A máscara caiu, simônica. Gente, minha mãe pegou a máscara da Simone e jogou na pia suja. Ainda fez assim, ó. Na pia cheia de fio. Na feijoada. Tudo por ódio, tudo por ódio. Achei que era da Carla. Perdeu a chave do apartamento. Perdemos a chave do apartamento. E o fone da Bora também chegou. A gente vai fazer o que? A sonsa, né? Com a mulher. A gente vai fazer a sonsa. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. Não que eu faça sempre. Apesar que a Ares é muito sincero. É, vocês têm lábia. É porque vocês são sinceros pra caramba. E se for pra chegar na cara dela e falar Eu sumi mesmo e infundo isso aí. Tamo junto. Aí vocês vão falar. Vai ter que colocar um botijão de gás na porta. Não, Priya. Ela passou, ela ficou, ela ficou, não sei quantos. Mas ela disse duas vezes pra gente assim que você... Ah, essa é a última vez que a gente tá vindo aqui. Foi. Essa é a última vez? Foi. É a última vez que perdeu a chave. É, porque nós não conseguimos. Mas hoje o universo estava conspirando para o Ariano. Prava que até perdoa a chave. Não, mas você não percebeu. As fotos, o céu, quando elas foram... Deve ter enterrado lá na areia. Desculpa, pessoal. É porque a gente ficou guardando o celular de vocês, né, lindas? Pois é. O próximo... Então, eu sou tão amiga, eu sou tão amiga, fiel, fiel, que eu não quis falar assim, vamos carrelar, tirar minhas fotos e deixar ela coitadinha tomando conta sozinha. Exatamente, tá? Eu fiquei sentadinha esperando vocês duas voltarem. Isso disse que estava a realidade. Pra ir juntas. Exatamente. Tirar as fotos com ela. Aí o que aconteceu, a gente, ó, tomou nu. Não posso falar, porque senão o YouTube pega a carinha. Nada, cu. É verdade. E o próximo rolê vai ser festa do pijama lá em casa, né? Para com isso. Isso, gente. Já já a gente vai fazer pipoca. E a gente também já está combinando o próximo rolê de praia. Esse aqui já vai estar manjado, ó. Vai estar manjado, eu não vou poder usar esse. Gente, lembrem que vocês gostam que eu falam os horários. Amanhã eu vou gravar vlog, aí eu começo a falar mais dos horários, porque eu esqueci. O que é isso, hein, coisinha? Olha, ó, agora são exatamente 10 horas. As meninas vão descer lá embaixo pra dar os jets delas, né? Que elas não são bobas nem nada. Para. A gente vai comer. A Lilia já está batendo o ranguinho dela. Olha o meu pratinho de pedreiro. Eu vou bater bem o meu prato de pedreiro também. Já já a gente vai fazer pipoca também. Mais tarde. Olha isso, gente. Vocês gostam de feijoada, gente? Comenta aqui embaixo. Faz tempo que eu não comia feijoada, e por isso que eu estou animada pra comer as feijoada. Vou fazer meu pratinho, gente. Ranguinho feito. Vou comer. Já já está. Tá bom, tá bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri